A Terabox é o melhor armazenamento de nuvem do mundo. Nela, só de você se registrar, você já começa com mil gigas de espaço de armazenamento, ou seja, um terabyte. E o melhor de tudo é que esse um terabyte é grátis. Só de você se registrar, você consegue e funciona em todos os dispositivos, tanto em PC como em celulares. Então, se você tá aí com o seu dispositivo lotado, essa é a sua melhor opção. Além disso, a Terabox também tem um programa de indicação, onde você pode ganhar dinheiro compartilhando arquivos. Mas enfim, eu vou deixar mais detalhes sobre a Terabox e o addon do vídeo aí na descrição ou nos comentários. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês uma nova addon de Naruto aqui pro Minecraft Punch Edition. E é uma addon, mano, com um estilo bem diferente do que normalmente a gente vê aqui na comunidade do MCPE. Porém, é um estilo que eu particularmente gosto muito, que é o estilo de pixel. Addon de pixel eu acho bem atrativo aqui pro Minecraft, eu não sei vocês, acho que é bem dividida as opiniões. Mas eu gosto dos dois jeitos, mas a de pixel, eu sinto que ela tem, por mais que seja simples e tenha pouca coisa, na addon no caso, ela, quando é de pixel, ela fica especial de alguma forma, tá ligado? Eu acho que é porque ela foge um pouco dos padrões, então eu gosto quando as coisas fogem um pouco de padrões, principalmente addons. Então, bom, basicamente é isso. Eu queria tá mostrando essa addon aqui pra vocês, e eu tenho que mostrar isso muito rápido, porque tá trovejando muito aqui na minha cidade, e eu tenho medo de gravar com trovão, mano. Eu tenho que agastir, cair rai e queimar meu PC. Então, bom, sem muita relação agora, bora pro vídeo. E, olha só, mano, é que no caso essa addon, ela é bem beta ainda, tá? É uma versão bem inicial, então a gente não começa com nenhum item. Provavelmente, ela vai ser daquele estilo de addon, que a gente vai matar os bobs, farmar, e aí sem fazer seu primeiro modo. Então, no início, ela deve ser bem difícil, mano. E, mas já dá pra ver aqui que já tem chakra, mega chakra, chakra corrompido, e algumas coisas aqui pra gente tá fazendo modos. Então, provavelmente é por aí mesmo. Vamos começar aqui com as armas ninjas que a gente tem e jutsus, tá? A gente tem aqui alguns jutsus que, por enquanto, eles tão funcionando como, como eu posso dizer, como hits, né? Como itens de dano, como espada, essas coisas. No caso, o Rasengan e o Shidori estão desse jeito. Não sei se futuramente vai ter aí alguma modificação, eu não tô enxergando o Shidori, velho. Eu vi que tinha um Shidori, mas eu não estou enxergando. Deixa eu ver aqui, se eu pesquisar Shidori, aqui, deve ser isso. Ah, aqui, mano, beleza, pode pá. E olha só, o item aqui tá bem pixelzinho, tá ligado? Olha só, no caso da Kunai aqui, achei ela um pouco feinha. Simples demais, na verdade, né? Que ela tá feia, tá simples demais. Mas se for considerar que é Minecraft, tá no estilo Minecraft e também... Ah, na primeira mão ela é bem mais bonitinha, ó. É porque some ali o cabo dela, né? Então fica um pouco estranha. Mas legalzinho. Um caso aqui da Kubikiribochu, tá bem bonita a Kubikiribochu aqui. Eu achei ela bem charmosa. E, bom, como vocês podem ver, a Kunai dá 7 de dano, que costuma ser o dano padrão de Kunai. E a Kubikiribochu dá 13 de dano, mano. O dobro de dano da Kunai, ou seja, bem fortezinho, né? E o Hyuga aqui, ó. Ah, já dá pra dar uma farmada aqui com a Kubikiribochu, hein? Hyuga aqui sofre, mano. Hyuga sofre a energia. Tá vendo? Tá vendo? Não é só de madeira que se morre, não, mano. Aí, conseguiu drogar aqui os olhos dos Hyugas, né? Provavelmente é um dos itens principais pra tá fazendo aí o querido e amado Byakugan. Agora, já em relação aos Yields, a gente tem aqui esse Rasenganzinho. Que ele já dá aqui, se eu não me engano, 16 de dano, ó. Rasengan bem poderoso. Serve pra dano hit também. Não causa nenhuma explosão. Não tem nenhum efeito. Pelo menos por enquanto. Também não sei se futuramente vai ter, né, velho. Então aí a gente vai descobrir com o tempo. E seria da hora se ele continuasse dando o dano, né, esse hit aqui. E se a gente clicasse com o botão direito, pra quem tá no celular, seria segurar na tela, né? Tá vendo que tem animaçãozinha? Provavelmente vai ser esse estilo. Bate aqui com o botão esquerdo e botão direito a gente usa o item pra tá lançando aí uma explosãozona aqui, velho. Por exemplo, tô aqui batendo no Hyuga. Aí, pau! Tá ligado? Explode o Rasengan. Aí tem um coralzinho. Ia ser bem da hora, mano. Ia ser bem da hora. Ia ser massa também se ele seguisse o padrão que muitas addons estão começando a fazer agora. Que seria por comandos, entre aspas, né, mano? Por exemplo, ah, shift, botão direito, faz uma coisa. Shift, olhando pra cima, o item aqui vira um Rasengan Shuriken. Aí a gente consegue lançar o Rasengan Shuriken. Ia ser da hora, hein? Ia ser uma addon de Naruto, pô, caprichada, né, velho? Temos aqui um Shidorizão. Shidorizão cria. Shidorizão cria. E, ah, é mesmo. Eu ia mostrar isso aqui depois. Acabei clicando aqui. Mas, enfim. Shidorizão funciona no mesmo estilo aqui do Rasengan, né? Provavelmente no futuro deve que vai ter alguma skill. Mas, por enquanto, ele só serve pra dano e ele dá 15 de dano. Por causa aqui das roupas e armas, mano, a gente consegue comprar aqui com o Iruka, né? Ele vai estar spawnando aleatoriamente aí pelo mundo. E aqui tem os dinheirinhos. O dinheiro, vocês viram aí que eu derrotei o Neji e ele dropou umas moedas. Então, é derrotando o mob que você consegue. Bom, deixa eu tacar aqui esses jutsis pra cima. E vamos pegar as roupinhas, mano. Temos aqui roupa de Jonin, do Sasuke, Naruto, Hokage e da Akatsuki. Não tem tanta roupa assim. Mas já tem umas roupas, né, velho? Já tem umas roupas. Roupa da Akatsuki, bem bonitinha. Como eu disse, ela é focada em pixel. Então, ela vai funcionar em pixel, mano. Tá assim a roupinha dos Akatsukis. Roupinha de Hokage também, em pixel. Bem bonitinha, né? Bem feita, pelo menos. Temos aqui o Narutinho. Da hora. A roupa do Sasuke e a roupa de Jonin. E detalhe que na roupa do Sasuke, mano, tá muito bonita. A roupa do Sasuke aqui ficou muito charmosa. Eu vou ficar com a roupa do Sasuke, bicho. Eu ia ficar com a da Akatsuki, mas vamos ficar com a do Sasuke que ela tá muito bonitinha. Aí, de cosméticos também, também temos aqui a... Ah, como é que é o nome? Máscara. Caraca, eu esqueci como é que fala máscara, bicho. Temos a máscara do Obito também, que tá bem da hora, velho. Bem bonitinha. Bom, dito isso, olhamos já aqui as armas e as roupas. Agora vamos ver aqui alguns modos que tem. Ah, inclusive tem jutsu médico também pra gente curar e tudo mais. Mas basicamente como se fosse uma maçã dourada, tá ligado? A gente usa e recupera a vida. Byakugan. Byakugan ativado. E também temos aqui... Cadê o Tenzeigan? Aqui tem Zeigan. E acho que de Hyuga só tem isso por enquanto, mano. É, por enquanto eu acho que de Hyuga é isso daí, mano. A chacra do Hagurongo aqui. Mas é chacra, né? Não é equipamento. Temos aqui também os Sharingans, né? De um tumoial três. Temos um Mangeka Sharingan. Mangeka Sharingan eterno. Um Rinengan. E daqui a pouco a gente continua olhando o resto. Beakuganzinho. Tá bem bonitinho aqui. A textura dele tá bem da hora. O Beakugan ativado pode dar uma melhoradazinha. Porque essas reias aqui, elas estão bem apagadas, né? Mas ok, não tá feio não. Tenzeigan base. Tenzeigan base dá até medo, bicho. Parece que você tá olhando pra alma do player, olha. Tá maluco, velho. O bagulho dá medo, dá medo. O Sharingan de um tumoial também tá bem bonitinho aqui. Os tumoizinhos estão bem bonitos. Segundo, terceiro tumoial. E também temos o Mangeka Sharingan. Que tá bem diferente. Isso aqui eu achei interessante, mano. O criador não quis colocar, pelo menos por enquanto, o Mangeka Sharingan de algum personagem. Normalmente os principais aí são do Madara e Sasuke, né? Mas no caso aqui, o criador preferiu criar um. Como se fosse você fazendo sua própria história, acredito eu. Acho que tenha sido essa a ideia que ele quis passar. De tipo, ah, você é o ninja e esse é o seu Mangeka Sharingan, tá ligado? Aí você não fica com o Mangeka Sharingan do Sasuke. Mesma coisa pro Eterno. É uma evolução aí, do primeiro Mangekyou. Então, eu acho que foi essa a ideia. Se for, eu achei bem interessante, mano. Bem inteligente, na verdade. E diferente, né? Curioso. Temos aqui o Hinengan. Bem bonitinho. O Hinengan tá muito bem feito. E temos aqui também o Hinengan Supremo. Se eu não me engano, esse é o Jutsu... O Dojutsu? É Dojutsu? Dojutsu? Acho que é, né? Acho que é Dojutsu que fala Jutsu ocular. Mais poderoso aqui da Addon por enquanto. E fica assim, ó. Bem bonitinho. Bem bonitinho aqui com o Mangekyou Eterno. Que a gente desperta. E eu esqueci de mostrar, mas também temos esse olho preto aqui, véi. Esse olho preto é um olho padrão. Seria, acho que provavelmente, um olho que a gente vai começar na Addon, né? Mas enfim, de qualquer forma, essa daqui é a Addon. Eu espero que vocês tenham gostado. Achei bem interessante a Addon, mano. Muito bonitinha. Então eu espero que ela continue atualizando. Se ela atualizar, tiver uma atualização grandinha, alguma coisa que adicione mais coisas, eu trago aqui pra vocês, beleza? Mas por enquanto, eu gostei. Gostei do estilo da Addon. Eu realmente espero que ela atualize, mano. Mas enfim, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Forte abraço e tchau! 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 Tchau!